Procedimentos médicos, hospital, ficar longe de casa, tudo isso pode gerar medo, insegurança. Se isso gera na gente, imagina nas crianças e adolescentes que precisam ficar internadas e ainda tentar amenizar esse sentimento, é o que o projeto Bem Fazer se dedica. Eu recebo aqui a diretora do Instituto, a Carolina Fonseca e a Sueli Andrade, que coordena a produção das bonecas terapêuticas. Meninas, é muito bom recebê-las, obrigada por terem vindo. Meninas com todo amor e carinho e respeito, tá? É, prazer é todo nosso. Nós somos meninas, né? Isso mesmo, isso mesmo. Carol, eu queria que você me falasse um pouquinho, o que é o Instituto Bem Fazer? Então, o Instituto Bem Fazer nasceu, eu fui voluntária, sou voluntária há 10 anos no ICL, depois dei a Covid, nesse inteirinho eu consegui conhecer uma profissão que tem nos Estados Unidos que se chama Child Life Specialist. Fui ao Johns Hopkins e lá a Patrice Briscoe, que é a diretora desse departamento Child Life, ela abriu as portas pra gente, ela tem um manual pra países ainda onde não há essa profissão, pra capacitar a equipe multiprofissional de crianças com enfrentamento de doença, tanto física como mental, por causa da pandemia, várias coisas aconteceram. E com isso eu senti que era uma missão, porque nós não temos essa profissão no Brasil. Que fantástico! Estamos trabalhando pra isso, estamos fazendo no hospital, fizemos no HU o nosso projeto piloto e na Santa Casa de Marília. E como que funciona o projeto, o Vem Fazer? O projeto, então, frente às vezes, essa capacitação são nove temas. Nós passamos nove quartas-feiras no Hospital Evangelico, com uma equipe de 32 profissionais, médicos, enfermeiros, psicólogos, pedagogos, todo mundo que tá envolvido. E o que que vem isso? É ajudar a criança a enfrentar o dia a dia, uma rotina diferente do que ela tá acostumada, diante ao diagnóstico. Por exemplo, essa menininha que tá na tela, ela fez esse procedimento aqui, ó. Ela tem uma tráqueo e ela tem um problema aqui na parte abdominal, tá? Com dreno. E ela a fez na bonequinha, ela aprendeu tudo o que ia acontecer com ela. Antes dela passar pelo procedimento? Antes dela passar. Por quê? O que causa trauma na gente? Coisa abrupta que você não sabe. É o desconhecido, né? Você fica insegura. E, gente, se a gente fica, nós que somos adultos, imagina crianças. Foi então que daí surgiu o projeto das crianças inclusivas com a Sueli. Exatamente. Das bonecas inclusivas. Isso, a gente começou até em casa, né, Su? E depois agora se formou um grupo. Por quê? A criança, qual que é o linguajar dela? O brincar. O lúdico, né? O lúdico. Então, você vai fazer com que ela entenda só brincando. E não é só ela, os pais têm que estar em casa. É, porque a gente também se assusta, né? Os pais têm que ser educados. E os irmãos dessas crianças precisam aprender o que está acontecendo. Tem um vídeo dessa menininha? Vamos assistir para a gente entender um pouquinho mais e conhecer um pouquinho mais esse projeto das bonecas terapêuticas. Coloca aí. Ela tem um negócio. Ah, mostra o seu, para a tia Vê. O seu negócio igual ao dela. Aqui. E esse aqui, ó? Não é esse? É. Você quer mostrar o seu curativo? Uhum. Posso? Vou. Licença. É igual. E o seu pique? Está aqui. E o da sua boneca? Está aqui. Como que é o nome da sua boneca mesmo? Beth. Beth? Ela vai ser a sua melhor amiga? O dreno dela está derramando. E agora? Vai ter que cuidar de dois drenos agora, Ana? Uhum. Você acha que você consegue? Consegue? Né? Então, está bom. O que mais que é igual que você contou? Um laço. Tem um laço igual. E ela tem um cabelão também, né? E a roupa dela? É de forma. E a sua? Pó. Meu Deus, é muito gêmea, né? Uhum. Então, está bom. Manda um beijo para a galera. Beijo. Que coisa mais linda. Muito mais do que uma representatividade, se sentir representada, mas é saber lidar. O que vai acontecer comigo? O que significa isso? Como que eu vou lidar? Como que eu vou agir? É maravilhoso o projeto. Sueli, como que você começou a fazer? Você já fazia isso? Então, eu conheço a Carol já faz muito tempo. Eu fui voluntária também no Hospital do Câncer com ela e acompanhei todo o processo para trazer essa metodologia para cá. Que legal. E eu fiquei assim encantada, porque realmente é uma coisa que nós fizemos no hospital e a gente via a diferença que fazia para as crianças, né? Eu acho que para tudo, né? Para entender, lidar melhor, para não se assustar tanto. O que está acontecendo comigo? O que vai acontecer comigo? Então, é todo um processo. E como a Carol falou muito bem, além de ajudar as crianças, ajuda os pais também. Os pais têm que ser educados. Gente, os pais precisam de comunicação. Eles precisam saber o que está acontecendo com os filhos. E isso é uma falha muito grande. É. Do nosso sistema, né? Um dos nossos temas é a comunicação, tanto com os pais e entre os profissionais. E aí nós temos esse projeto, que a Su pode até falar melhor o que faz, além disso, o que está envolvendo essas mulheres que estão fazendo. São quantas mulheres que participam nessa fabricação das bonecas? Então, nós começamos, Sara, mais ou menos em março do ano passado com esse grupo. Então, nós temos várias amigas que moram no mesmo prédio e faziam parte de um outro projeto. Então, eu convidei, porque eu vi a Carol, estava com tanta coisa para fazer. Eu falei, eu vou coordenar, então, a produção das bonecas. Então, eu chamei essas oito mulheres do meu prédio e mais algumas amigas. E a gente, assim, está com um grupo, assim, muito. Elas estão muito felizes. Sabe quando está com o envelhecimento ativo? Sim. Você sabendo, participando dos projetos da sociedade. E os depoimentos que elas dão, assim, é uma coisa fantástica. Ah, esse projeto não vai acabar, não. Elas ficam esperando segunda-feira, que é quando a gente reúne, para estar juntos, né? Então, assim, uma falou para mim, assim, Sueli, eu só levanto da cama por causa desse projeto. Meu Deus, olha só, gente, que coisa mais curiosa e realmente como isso acontece. É um projeto que surgiu para poder fazer a produção desses bonecas, para poder ajudar crianças. E no final das contas, ele ajuda as crianças e ajuda quem está fazendo também. E temos mais um projeto. Além dos bonecos, que é o ursinho terapêutico. O que é o ursinho terapêutico? O ursinho terapêutico é uma parceria com a GMT, do projeto Recicla Jeans, que ele é 100% reciclável. Tá. O Recicla Jeans tem lixo, teixo zero. Tá. E o que é esse projeto também? Além de fazer as bonecas, os ursinhos, é ensinado para mulheres de baixa renda. E nós ainda pagamos para elas fazerem cada ursinho desse. Elas aprendem a fazer, aprendem a fazer... Olha lá, na tela tá aquela boneca, aquela menina com ursinho terapêutico que apareceu ali. É um caso... É um caso... É um... É acho que passou... É essa aí. É um caso em que a menina não estava... Ela tem diabetes. E foi aquela diabetes forte que ela foi internada sem conversar com a mãe. A enfermeira falou. Tá? Sem conversar. Deram o ursinho. E as duas foram customizar o ursinho e começaram a conversar. Foi o relato. É que nem dessa... Da que passou da menina, a doutora Luísa, que na época era diretora clínica da pediatria, em geral, do HU, ela falou que nunca viu uma menina com esse tipo de procedimento com sorriso no rosto, sabe? Então, envolve muitas coisas. O projeto acabou envolvendo as bonecas bem-fazer, o ursinho bem-fazer, as mulheres de terceira idade, nós no HU fazendo e nós Santa Casa de Marília. E esse treinamento chama Treinando os Treinadores. Porque não foi só em outubro que nós fizemos esses... A gente tem que estar constantemente treinando. Então, eu tô dentro do HU, a Vivian, assim, o pessoal do CTQ, dos queimados, que aqui a gente tem a bonequinha queimada. Ai, gente, olha só. Tem aqui com tracostomia. Tem com colonostomia. Aqui foi uma criança que desenhou. Que lindo. Porque a gente dá, como a Su falou, né? Sem carinha pro psicólogo fazer. Que atraco. Nós atendemos também as crianças do Cefil, de lábios leporinos. Você já foi no Cefil? Não fui. Então, nós vamos ir lá. Vamos. É que precisa, olha lá, com os lábios leporinos. Então, as mães pedem porque não acham bonecas que elas possam se identificar. E aí, na filmagem, tem a psicóloga trabalhando também isso com eles. Gente, que projeto mais lindo, Carol. Sueli, que coisa linda. E olha que legal, é uma corrente do bem que um ajuda o outro e quem ajuda acaba sendo ajudado também é uma coisa maravilhosa, gente. A gente tem que fazer isso. Isso é importantíssimo. Que outros projetos como esse possam acontecer. Que esse projeto também tome outras proporções maiores ainda. Esse realmente é o nosso desejo. Tem até mensagem telespectador já aí. Coloca na tela. 43-99-952-0380. Vamos ver a mensagem? É a Silmara que mandou. Oi, Sara, boa tarde. Eu assisti o seu programa hoje. Como é que faz? Porque eu sou artesã e eu faço boneca de tecido. Eu adorei. Ela quer ajudar. Então, fala pra ela entrar em contato conosco. Tá bom. Com o Instituto Underline Bem Fazer. Tá bom. A Bonecas Bem Fazer, que é com a Sueli, que a gente vai ver como pode. Aí, gente, ó, tá na tela aqui, ó. Entra aqui no Instagram, já pode falar. Olha, eu que falei no programa, eu quero ajudar. Isso é muito legal. Isso é maravilhoso. E o nosso desejo, a nossa missão é que a gente consiga levar isso a todos os hospitais. Ótimo. Não de Londrina, mas no Brasil todo. Meu sonho é entrar no SUS, que são as crianças mais carentes. Trabalhar com esses índios. Não tem muito índio no HU. Vamos fazer isso. Vamos. Pode contar com o Ver Mais. Pode contar com a Riki. Nossa, olha, eu, a gente precisa realmente que conte, porque precisamos levar. O que que tá no colo da Sueli? Ah, então. O que que é isso? Além das bonequinhas, né? O grupo gosta muito de fazer naninhas. Ah, meu Deus. Por quê? Porque aí a criança pode apoiar durante o procedimento, ou mesmo um aconchego, né? E agora nós inventamos essas aqui, ó, pro dia das crianças. Que coisa linda. É, então nós já estamos produzindo pro dia das crianças entregarem, junto com as bonequinhas, as naninhas pra elas. Quem tem fábrica de tecido pode fazer doação desse de tecido? Muito. Com certeza. Principalmente pro corpinho, porque é uma bonequinha pra cada criança, por causa da contaminação. Tá. Então elas fazem e fica com elas. E o bornalzinho surgiu por quê? Lá no CTQ de queimados, uma criança queria passear com a criança. Com o hospital. Com o hospital. Aí a enfermeira nos falou. E isso também estimula a criança a sair da cama. Olha isso, gente. A criança começar a se movimentar. Que maravilhoso. E aí as meninas, as nossas meninas, olha que gracinha, podem carregar. Aí elas vão passar no hospital com a água. E fala. Maravilhoso, ó. É um carinho. Maravilhoso. Meninas, parabéns. Que Deus abençoe, continue capacitando e que a gente possa transformar esse projeto num projeto expandido cada vez mais. Isso mesmo. Nacional do SUS. Vamos pegar essas crianças e ajudar. Vamos. Tá bom? Muito obrigada. Obrigada. Obrigada a você. Foi um prazer recebê-los. Prazer muito. Que projeto mais lindo. Que projeto mais lindo. Do...